Seguindo então aqui com nossas validações, vamos aqui continuar, o último aqui que a gente fez, a gente fez aqui a validação se o campo cliente estiver ali vazio, então contra o C, vamos agora então fazer aqui para a quantidade, que não é legal ali a gente fazer venda sem a quantidade, então vamos aqui, vamos criar aqui um int, vou colocar, podemos colocar assim, total de quant, total quant que a gente vai, eu acho que a gente já tem isso aí, não sei, vamos ver, é igual a new, vamos colocar aqui, int, vamos passar o nosso campo, vamos passar aqui, o txt é total de, não me lembro, é sinceramente, vamos ver aqui, eu acho que é txt, ah tá, eu creio que é a quantidade, ponto, o que é getText, que é o texto que eu quero, então vamos pedir aqui para ele dar a mensagem, então, se tiver vazio, o que é que a gente tem que fazer, então, if, if o que? O meu total aqui, minha variável total quant, tá, for igual a zero, então isto significa que não tenha nada lá, vamos pedir aqui para o j option, é, vamos pedir aqui para dar uma mensagem, ponto, show message, é, vamos aqui colocar, é, uma mensagem, podemos colocar, favor, selecionar, né, vamos pôr aqui, favor, é, o que? Não sou muito bem, vamos pôr assim, favor, é, o que? Inserir dados de venda, é, inserir dados para venda, isto aí, para venda, sei lá, coisa qualquer, tá, pessoal, então, ele fazendo aí, a gente pede ele também, para fazer o que? Vamos pôr aqui, CMB, vamos jogar ele lá nos produtos, então, produto, vou pôr aqui, ponto, request, focos in windows, para ele jogar o foco lá e retorne, então, faz aí o retorne para a gente, então, tá pronto aí, vou salvar, tá, pessoal, eu não, eu não vou, eu não vou ficar explicando isso aqui, porque isso aqui já está repetido, repetitivo, tá, é, fácil aí, tá, aqui, vem na cabeça, favor, inserir, vamos colocar aqui, favor, é, favor, seleciona os produtos para realizar sua compra ou venda, que seja, então, tá bom aí, qualquer coisa serve, então, tá, então, tá, pronto aí, vamos, é, executar para ver se está funcionando, entrando no sistema, vamos, então, testar aqui, então, se eu tentar aqui, favor, seleciona um cliente, ok, vou selecionar, se eu clicar, já deu errado aqui, tinha que pedir para selecionar aqui os produtos para, é, deixa eu, ah, tá, é este campo aqui que a gente está referindo, eu coloquei, deixa eu ver aqui, qual que é, é, este aqui, é, quantidade, quanti, ah, tá, eu coloquei o campo errado aqui, quantidade, esses dois campos aqui, está parecido, está me confundindo muito aí, é, está aqui, aqui é o quanti, então, txt, quanti, que é a quantidade lá embaixo, então, salvando, vamos executar, entrando aqui, vamos, é, verificar isto aí, então, se eu vim aqui, favor, seleciona um cliente, ok, selecionei, se eu tentar, favor, seleciona os produtos para realizar sua compra, sim, arroz, como não tem nada aqui ainda, ele vai continuar pedindo, então, eu tenho que vir aqui, e, adicionar aqui, vamos pôr aqui, 4, então, eu adicionei a venda, quando eu vim aqui, observe que agora, a gente já tem dado, não está zerado aqui, por isso que a gente fez, está verificação, então, quando eu clicar, ele já realiza, a venda aí, ou a compra, então, está bacana aí, certo, pessoal, entendido, então, está bacana aí, é legal também, que a gente põe uma mensagem, que quando a gente vai, efetuar, a venda ali, se já, se a gente está ciente disto aí, eu lembro que a gente tem uma variável, lá, deixa eu ver, eu acho que é em clientes aqui, quando a gente vai aqui, deletar, é isto mesmo, que a gente criou aqui, resposta, então, já vou copiá-la aqui, ó, contra o C, vou fechar aqui, e logo abaixo aqui, aqui, vamos, é, dar um CTRL V aqui, então, ele vai fazer essa pergunta aí, para nós, então, é, aqui, só fazer aqui, então, é, podemos colocar desta forma, assim, é, tem certeza que deseja, é, realizar, esta, venda, pronto, aí, ele vai fazer essa pergunta aí, se sim, sim, não, não, então, está pronto aí, salvando, certo, e, para terminar esse vídeo, vamos aqui, na nossa classe de dados, como a gente vai salvar aí, os nossos, as nossas vendas, a gente precisa de criar um, um setting, e um get, aí, um get settings, aí, só que eu vou criar manualmente mesmo, vamos aqui, é, depois, aqui, pode ser, aqui, é, aqui, pode ser, vamos criar aqui, então, eu vou colocar aqui, um public, vamos pôr aqui, int, vou passar get, set, vamos colocar, um número, desta forma, fatura, e vou pedir aqui, para fazer um return, de que, eu vou colocar, a nossa, variável, é, num, fatura, não é isto, isto, ponto e vírgula, vamos aqui, também, criar o, set, aqui, é, como que eu vou fazer isso, eu posso fazer, sim, um public, também, vou colocar, void, set, um, número, é, eu vou colocar a mesma coisa, aqui, contra, o, c, contra, o, v, só que, aqui, não é, get, sim, set, desta forma, e vou dizer, aqui, que eu quero, o, o, return, de que, de nada, é, simplesmente, diz, qual é o número, fatura, vai ser, igual, o que, a, num, fatura, um, um, como que, tá, isso, num, fa, isso mesmo, ponto e vírgula, pronto, vamos salvar, então, já temos, aqui, os nossos, dois métodos, aqui, vou fazer, assim, eu vou terminar, esse vídeo, eu volto com outro, para a gente, continuar, um abraço, tchau, tchau.